Pensando também na prevenção contra o sarampo, todas as unidades básicas de saúde do município de Breves estão realizando a vacinação a domicílio. Isso porque a procura pela vacina nos postos de saúde está sendo muito pouco, como explica a enfermeira Gerciane. Explica também para a população quem pode tomar a vacina e quem não pode. Hoje, essa dupla de agentes de saúde saíram para a realização da campanha. Estão indo de casa em casa, perguntando quem já tomou e quem ainda não tomou, facilitando assim aos moradores da localidade. Chegamos na casa da dona Marciolina, que ainda não havia tomado a vacina e agradeceu às ACS por terem ido até sua residência a vaciná-la. Sendo que na sua casa, seu neto pegou o sarampo. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Aproveitando esse primeiro momento da influenza, o Ricardo Lucas, de apenas seis meses, também foi vacinado. E nem chorou. O nosso cinegrafista Madruga também aproveitou o momento para tomar a segunda dose. Vila Délfia fala dessa importância de estar levando a vacina até os moradores. O que ela só estava no央 dos moradores, mas esse problema dessa instruçãon Sylv regulations, mas, E aqui está a ver como se me desenharam o nosso grupo de pessoas que estão aqui e também, porque nós estamos trabalhando com isso. E isso vai ser muito importante. E então, eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso.